Deixa eu falar com os amigos de Cafelândia também, porque a cidade declarou epidemia de dengue. Olha, a gente já tem esse problema em Foz, tem esse problema em Londrina, outras cidades vivem o mesmo drama e agora a novidade é com Cafelândia. 96 casos positivos e índice de infestação superior a 12%. A situação na cidade preocupa demais. De acordo com a Secretaria de Saúde ali, as atividades de combate à dengue estão sendo reforçadas em todo o município. Depois da fase de orientação e também de eliminação dos focos do mosquito, as equipes trabalharam com a aplicação de veneno. Então, até isso está sendo utilizado para tentar conter o avanço e a proliferação do Aedes aegypti. Mas você de Cafelândia tem parte fundamental nesse trabalho. A força está com você. Vá para as ruas, verifica como está aí a sua quadra. Olhe o seu quintal, dá uma espiadinha no quintal do vizinho. Sim, troca uma ideia com a sua comunidade, evite ser contaminado pela dengue, pela chikungunya e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.